Confira agora o resultado da Loto Fácil, sorteio realizado às 20h, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Mais tarde confira nos comentários desse vídeo, a quantidade de ganhadores, os valores dos prêmios ganhos, e as cidades dos ganhadores, se houver. Se você quiser saber, quantos acertadores com 14 pontos, teve na sua cidade? Deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado.